Estou muito feliz de poder estar aqui, quero agradecer as pessoas aqui do ministério Deus nos abençoe, em nome de Jesus Você também é uma aleluia, como você é uma aleluia, futura aleluia Essa mulher de Deus, aleluia Deus vou ser até aqui, aleluia Todos vocês que estão aqui também nesta noite, vão glorificar o Senhor Jesus Glória a Deus, aleluia No sentido de Deus, eu imagino aqui nesta noite, amém? Enquanto eu vou loucando aqui, você vai glorificando o Senhor aí Glória a Deus, aleluia Muitos serão purificados, embranquecidos e provados Aleluia, mas os muitos, aleluia, eles vão praticar tudo Toda honra e toda glória, aleluia Aleluia, mas os ímpios, aleluia, aqueles que estão no mundo vão continuar, aleluia, procedendo impiamente Aleluia, vão continuar, aleluia, praticando as suas obras malignas Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Aquele que é o amigo do mundo, constitui o Espírito de Deus Mas se você nessa noite tem aqui, aleluia, pra glorificar o Senhor Jesus Aleluia Aquele que é o Senhor do mundo, eu tenho uma notícia pra você Aleluia, o meu Jesus tá voltando a qualquer momento O meu Jesus tá voltando Aleluia, tempo de reservar, aleluia Gente, na nossa vida Aleluia Quem sabe nessa noite você vem a quinta, pra quinta, 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 quinta É preparado, sete anjo Aguardando o momento, para a trombeta tocar Só em esperança Só em esperança, sua igreja arrebatar Segundo eu quero lembrar Tudo que Jesus falou O coração de Deus O amor se esclareceu Muito se diz de repente, mas não pide ser cristão É bom ou não, conforme o seu andar A glória fecha guerra, agora vira o seu varia A crise econômica, o povo em agonia Desastres e catástrofes não param de assolar Só um dinado a lhe dizer Que Jesus quer me voltar É tempo de perdura O evangelho da verdade Viver o início É tempo de amarelar A seu mão Força no céu É tempo de lutar É tempo de lutar É tempo de amarela É tempo de amarela É tempo de amarela É tempo de amarela E me desiste de repente, mas uma coisa Caramba Leia de Deus E tanto bagunça Força Viver Vigia Baiteta ha Não dá black Não é tão a diferença O pecado É tipo De repente Qual é o tempo É quanto Força Viver Vigia Glória a Deus, Aleluia! Aleluia, e naquele momento eu olhei para as pessoas que a criança morre em fogo, Aleluia, e de repente o anjo do Senhor falou, daqueles que são injustos na minha presença vão morrer de fome, não vai ter provisão para aquele que não está na minha presença, Aleluia, e de repente, Aleluia, e de baixo das águas começam a surgir dois, beijando por vontade, surgindo, Aleluia, e dizendo pra mim, pra você, que aquele que é fiel o Senhor, o Senhor sustenta, aquele que é fiel o Senhor, o Senhor sustenta, aquele que é fiel o Senhor, aleluia! E o Senhor sustenta, aquele que é fiel o Senhor, o Senhor sustenta, aquele que é fiel o Senhor, e de repente, Aleluia, uma correia dizia, um segundo para a minha noite, Jesus está voltando, um segundo para a minha noite, Jesus está voltando, naquele momento, Aleluia, não voltou muito tempo, Pablo E Jesus está voltando, Jesus está voltando, Aleluia, e de repente, Aleluia, e de repente a minha noite está voltando, Jesus está voltando, não voltou muito tempo, Aleluia, Deus está voltando, Felizagem Que você não vai conseguir chegar ao vivo de santidade com Deus Jesus diz hoje, você consiga Ele se consiga, e a dor de hoje não queriam Segura na mão de Deus e vai Aleluia, segura na mão de Jesus e vai Aleluia, Deus quer que você consiga Segura hoje na mão de Deus e vai E sabe que você não é uma palavra A dor de Jesus e Deus nos divinos hoje é um dia Aleluia, eu quero que você consiga no último Aleluia, eu quero que você consiga Eu quero que você consiga no último Eu quero que você consiga no último Aleluia, glória no nome do Senhor Jesus Acorda, me cega, vigia, alerta Arremata a atenção, é meu filho Eu quero que você consiga no último Eu quero que você consiga no último Aleluia, glória no último Eu quero que você consiga no último Eu quero que você consiga no último Muitos empregados A gente pode vir para a igreja e continuar a falta de questões Mas o Senhor pode dar uma palavra Que sem santificação Você não pode dividir a vida Aleluia Você que está nesta noite devido a falar do Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Eu quero que o Senhor Vira o Senhor Não deixe o meu diabo roubar a sua vida Com a mente Agora o Senhor está lutando nesta noite Amém? Quando a ciência Se pontifica O amor de muitos Se esquina E quando o Senhor vem A verdade Como o meu Deus É pensar A Seuga É a Amém. 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 Amém.